Música Meu nome é Daniel Leia, Aparecido de Souza. Eu cheguei na igreja, eu tinha muito medo, eu tinha fobia mesmo, de verdade. De lugares fechados, de ficar em público. E eu tinha traumas, eu tinha complexos, mas o que mais me doía, eu me contorcia de angústia. Eu chegava a me jogar no chão e sentia vontade de bater a cabeça, para esquecer tudo. E eu até falava para os outros que cuidavam, que me ajudavam, na época que eu queria morrer, que eu queria esquecer de tudo. Eu tinha vícios, eu era amargurado, eu tinha muito trauma, muito medo e eu vivia triste, até que eu cheguei na igreja universal. Eu fui ouvindo, eu passo a pregar, fui meditando na palavra de Deus e passei a entender. Então, a partir daquele momento, eu fui vencendo todo o vício que eu tinha. Eu tinha o vício de pornografia, eu tinha fobia, eu tinha medo. Então, eu fui vencendo, eu fui recebendo forças para enfrentar. Ao invés de eu me retrair, eu falei, não, aqui está escrito que eu tudo posso, então eu posso também, eu vou. Foi quando eu me batizei nas águas, eu entendi isso porque se eu não me batizasse, dificilmente eu ia dar um passo a mais, que era receber o Espírito Santo. Aí eu tive um encontro com Deus e foi me apresentado o jejum de Daniel, onde eu sacrifiquei um emprego que eu tinha que me fazia muito mal. Me tirava do Espírito, era me apresentado coisas erradas, era me apresentado pornografia, eu tinha amizades. Amizades, eu virava o rosto para não ver, mas eles colocavam um celular com um vídeo de pornografia na minha cara, só para me olhar. Eles me criticavam, falavam que eu não gostava de mulher, porque eu virava o rosto, mas eu sabia o que eu estava buscando. Eu sabia que lá na frente ia ter recompensa. Eu me concentrei nesse jejum e realmente coloquei toda a minha força. Eu fiz os 21 dias, eu abri mão de redes sociais, abri mão de amigos, de futebol. Eu gosto muito de jogar bola, então abri mão de futebol, de televisão, de internet, de tudo. Eu comecei a enfrentar mais os meus medos. Eu falei, é nesse jejum que eu vou receber, porque se não for agora, não sei o que acontece, porque aquilo me dominava. Tinha muitas coisas que me dominavam e eu passei a dominar. Nesse jejum eu fiz, eu orei mais, eu busquei pela madrugada, eu li mais a Bíblia, eu procurei ler um livro que me aproximava mais de Deus. Eu passei a buscar na Bíblia o que era o Espírito Santo, para me entender mais aquilo que eu ia receber. Então foi no domingo de manhã, então no sábado à noite eu já preparei a minha roupa. Eu já me preparei para chegar na igreja e receber o Espírito Santo, porque eu fiz esse jejum com tanta força que eu tinha certeza que eu ia receber. E no último dia do jejum foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu recebi o Espírito Santo e uma alegria me inundou. Tudo aquilo que eu passava eu tinha muito medo, né? Eu tinha medo. No mesmo dia eu fui falar de Jesus para outras pessoas, porque eu tinha medo até de conversar com as pessoas. Eu fui falar de Jesus. Todo trauma, todo vício de pornografia, de tudo, de internet, tudo aquilo que me barrava, que me parava, que me fazia sofrer. Que eu me angustiava, eu me contorcia de angústia, eu já não me contorcia mais, eu já não tinha mais angústia. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu dou risada com tudo, sabe? É momentos difíceis, a pessoa chega nervosa ou chega para falar algo, eu recebo sorrindo, porque hoje eu tenho paz, eu tenho felicidade, eu deito, eu durmo. Eu entendi que o Espírito Santo tem que ser a prioridade, porque o valor dele é imensurável, né? Então eu vou sempre colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, eu vou fazer sempre, porque eu quero sempre mais, eu quero melhorar a cada dia. Só o Espírito Santo pode me dar essa capacidade. O Espírito Santo pode me dar essa capacidade.